E aí, top ou não? É isso mesmo hein, pai, eu te amo, picanheira custom maravilhosa Uma picanheira parruda em 5mm de dorso, aquelas peças pesadas custom, picanheirona de respeito Pai, eu te amo, simplesmente sensacional uma peça dessa, parrudona, olha aqui, 5mm de dorso Tá muito linda por demais, essa picanheirona larga custom, que dispensa comentários né Tá aí, vou apresentear seu pai querido e amado, nada mais, nada menos que uma picanheirona de respeito Linda por demais né